Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Roque aqui de novo, né? Mais conhecido como Veja Bem. Hoje nós vamos falar a respeito do nosso segundo tópico de instalação domiciliar 1, que é a parte de instalação sanitária. No tópico 1 nós falamos a respeito de instalação de água potável, de água fria. Tá ok? Agora nós vamos falar da parte de esgoto, porque tudo aquilo que entra tem que sair. É a ordem natural das coisas. Se entrou, tem que sair. Pode, de repente, não sair a mesma quantidade, mas tem que sair alguma coisa. É isso? Que nem a gente fala, né? Você, quando recebe, não tem que pagar as suas contas? Então, o que entrou, teve que sair. Correto? Bom, então nós vamos falar, então, a respeito também da descarga, né? Da parte que está saindo, que é a parte, então, do esgotamento sanitário. Tá ok? Bom, para você dimensionar as tubulações, né? As caixas, o diâmetro das caixas, as profundidades e tudo mais das caixas, né? Que vão compor o meu sistema sanitário, nós temos que primeiro fazer o quê? Dimensionar a tubulação. Correto? Nós temos que dimensionar a tubulação através de uma tabela que está lá no nosso material de consulta, tá? Não se esqueçam, tá? Toda a parte teórica, toda a parte de material didático está lá no nosso material de consulta. Aqui eu estou dando só uma passada superficial sobre os nossos assuntos, tá? Mas, para você se aprofundar, tem que consultar lá o nosso material no portal. Tá ok, meus queridos? Bom, para dimensionar a tubulação de cada aparelho sanitário, eu tenho que fazer utilizando, né? Há uma tabela onde eu tenho o diâmetro nominal e a unidade Hunter de contribuição. Essa unidade Hunter de contribuição é um nome probalístico, né? Isso de quanto aquele aparelho vai ter de descarga durante o consumo diário. Então, é uma tabela que eles criaram que vai te dizer, então, né? Isso aqui vai me ajudar porque você vai acumulando, né? Essa unidade Hunter de contribuição, você vai acumulando. Ó, numa tubulação, eu estou descarregando dois, três aparelhos sanitários. Cada um está me dando o quanto de contribuição Hunter. Então, eu tenho que somar para depois saber o quê? Para eu saber que tubulação tem que ser essa, né? Qual é esse meu ramal que vai alimentar, que vai receber esses subramais. Não é isso? E qual vai ser o quê? A dimensão da minha caixa, que vai receber. Todo esse material. Tá ok? Então, nós temos que fazer isso daí, né? Calcular, então, a unidade Hunter de contribuição e ver qual é o diâmetro nominal. Por exemplo, vou pegar o mesmo exemplo que eu dei lá na instalação de água potável. Eu tenho lá um vaso sanitário. O vaso sanitário, o diâmetro dele, né? Da tubulação, é 100 milímetros. Quatro polegadas. Agora, cada vaso, ele me dá uma unidade Hunter de contribuição igual a seis. Então, se tiverem dois vasos, né? Doze, se tiverem três, dezoito e assim sucessivamente. Aí depois eu vou ver qual a tubulação, né? Que eu vou ter que ter para poder receber todos os dejetos, né? Desses vasos que vão estar interligados nesse sub-ramal. No caso do lavatório, o diâmetro é 40 milímetros. Tá? E a unidade Hunter de contribuição é igual a dois. Isto é, um vaso sanitário com mais um lavatório, ele me dá oito unidades Hunter de contribuição. Beleza? Isso aí, então, vai me ajudar depois a dimensionar, tá? A tubulação do meu ramal e o diâmetro das minhas caixas que vão receber esse material. Tudo isso está bem explicadinho lá no nosso material de consulta, tá ok? Bom, basicamente o esgosto sanitário é isso aí. Existem outros detalhes, né? Nós temos as colunas, né? Aí tem uma parte da nossa formação do material de consulta que é a parte de nomenclatura. Então, estou te falando lá o que é tubo de queda, né? Por exemplo, em um prédio, né? Eu tenho um tubo que vai receber a descarga dos sub-ramais de cada unidade residencial, de cada apartamento. Isso aqui eu chamo, então, de tubo de queda. Se for receber material das pias, eu chamo de tubo de gordura. Aí esse tubo tem que ser ventilado. Aí eu tenho lá o meu ventilador primário, tá? Fora isso, esses meus sub-ramais, eles também têm que receber uma ventilação. Então, eu tenho lá a minha coluna de ventilação que vai ventilar esses sub-ramais para evitar o acúmulo de gases, né? Porque a matéria orgânica, quando ela está em decomposição, ela solta diversos tipos de gases, né? Ela solta o famoso gás de metano, altamente inflamável, o gás carbônico e o famoso gás sulfídrico. O gás sulfídrico é aquele que dá aquele cheirinhozinho desagradável, né? Isso é o gás sulfídrico. Tá ok? Então, nós temos esses gases. Então, para que você evite o acúmulo desses gases na tubulação, então, você tem que ventilar as tubulações, tá legal? Esses sub-ramais. Então, tem lá, dizendo como é que você tem que fazer a ventilação desses sub-ramais, tá legal? Então, tem lá. É só você dar uma olhadinha na nossa nomenclatura, tá ok? Bom, quais são os componentes de um sistema de instalação sanitária? Como eu tenho lá a minha tubulação, que vai receber os dejetos das pias de cozinha, eu tenho que jogar isso aonde? Numa caixa de gordura, tá? A caixa de gordura, inclusive eu estou repetindo aqui embaixo, eu não poderia nem estar repetindo essa caixa de gordura aqui, né? Repetir duas vezes a caixa de gordura, né? A caixa de gordura, ela pode ser simples, pode ser dupla, né? Quando tem uma certa quantidade X de pias para despejar, ou ela pode ser especial, né? No caso de um restaurante, né? De uma pensão, aí já tem que ter uma caixa de gordura maior. Então, tem lá, inclusive, no nosso matérito de consulta, como é que você calcula esse volume que deve ter a minha caixa de gordura, tá ok? Temos a caixa de inspeção. A caixa de inspeção é aquela que vai receber os dejetos dos vasos sanitários. Então, é a caixa de inspeção. Uma coisa muito importante, né? Que eu deveria também ter falado antes, né? Nós temos dois tipos de esgoto, tá? Nós temos o esgoto primário, que é aquele que recebe os dejetos dos vasos sanitários, tá ok? E nós temos o esgoto secundário. O secundário é aquele que recebe, né? Os dejetos de quê? De pia, lavatório, dos ralos. Então, esse já é o esgoto secundário. Tá ok? O esgoto secundário, ele sempre está ligado a uma peça chamada desconector. O que é desconector? É um equipamento, né? É um aparelho de utilização que ele tem um feixe hídrico. Isto é, ele fica sempre com uma camada de água lá dentro, para não deixar que os gases oriundos do meu ramal primário saia através dos meus desconectores, né? Dos ralos, né? Das caixas de sifonadas, com grelha. Então, para não ficar aquele cheiro dentro do banheiro. Então, nós temos, né? Esse ramal secundário. Então, é um ramal que ele está ligado sempre a um desconector. E esse desconector, sim, é que está ligado no meu ramal primário. E esse feixe hídrico, então, não deixa que os gases do ramal primário invada o ambiente, onde eu tenho lá os meus pontos de utilização secundária. Tá ok? Eu esqueci de dar esse pequeno detalhe. Bom, então, nós temos aqui as caixas de inspeção, que nós chamamos de CI. Na caixa de gordura, a gente chama de CG. Pode ser CGS, CGD ou CGE. Simples, duplo e especial. Nós temos aquela caixa sifonada, utilizada para águas servidas. Caixa sifonada para águas servidas. Por exemplo, você tem lá a água oriunda do tanque. A água oriunda da máquina de lavar. Tem gente que chama até, né? Isso aqui de caixa de sabão. Eu tenho um colega, inclusive, que ele fala isso, né? Não, isso aí é a caixa de sabão. Então, é a que vai receber, então, essas águas servidas. Água do tanque, água do lavatório. Então, essa água, então, ela vai para essa caixa sifonada. Ela não vai direto para o esgoto, para a caixa de inspeção, não. Tá? Ela vai para a caixa sifonada. Aí, sim, da caixa sifonada, que ela vai para a minha caixa de inspeção. Mesma coisa, né? Para evitar que os gases oriundos da tubulação primária invadam. Já pensou? Você vai lavar uma roupa no tanque, e na hora que você chega no tanque, sente aquele cheiro do gás sulfídrico. Fala assim, quem foi no banheiro? Então, para evitar que aconteça isso, você joga primeiro em uma caixa sifonada. E essa caixa sifonada, então, é que vai jogar essa água servida na minha caixa de esgoto primário. Na minha caixa de inspeção. Bom, nós temos a caixa sifonada com grelha. É aquela que fica no banheiro, né? Aquele ralo que fica no banheiro. Aquela caixa maior. Isso que recebe água do lavatório, recebe a água que vem do chuveiro, da banheira. O nome daquilo ali chama-se caixa sifonada. Só que você bota o que nela? Uma grelha. A grelha pode ser redonda, ou pode ser quadrada, ou pode ser com tampa cega, né? Quando você tem um ralo que vai receber a água de, por exemplo, do mictório, que vai ficar aquele cheiro, né? De amônia, né? Que é o cheiro característico da urina, quando ela está concentrada, né? Ela tem amônia. Então, para não ficar aquele cheiro de amônia, que chega a arder as vias respiratórias, então, tu usa um ralo, que a tampa dele, ela é giratória. Quando você quer que o cheiro não venha, você deixa ela fechada. Quando você vai lavar o banheiro, que quer que aquela água vá pelo ralo, você abre. Então, nós chamamos isso aí de caixa sifonada com tampa cega. Ok? Opa, quase que eu caio. Nós temos o ralo, aquele menorzinho, pode ser redondo ou pode ser quadrado. Ele pode ser seco, isto é, aquele que não fica nenhum tipo de água, não tem nenhum feixe hídrico dentro dele. Ou ele pode ser sifonado, aquele que já tem um feixe hídrico, né? Dentro do ralo. É bom você usar um sifonado, porque ainda mais se você utilizar esse ralo, esse ralo, dentro do box. Porque a gente tem aquele problema de perda de cabelo. Principalmente as mulheres. Perder cabelo é normal. O problema é quando não nasce de novo, né? Aí vai ficar careca, né? Mas a perda de cabelo é normal. Tá ok? Então, ela vai se acumulando. Se você não deixar acumulado no fundo da caixa, no fundo do ralo, vai para dentro da tubulação. E pode, com o tempo, entupir a tubulação. Então, é sempre bom a gente usar sempre o sifonado, que é para poder, depois de vez em quando, você ir lá e tirar. Pode ver que se você ir lá, de uma vez por semana, se você for lá, você vai ver a quantidade de cabelo que você vai tirar de dentro dele. Bom, o esgoto, ele tem que ser jogado na rede pública. Não é isso? Quando a minha rede local, o meu município, ele já possui um sistema de tratamento de esgoto próprio deles, eu posso jogar o meu esgoto in natura numa tubulação que vai direto para a estação de tratamento. E da estação de tratamento, então, eles mandam para o emissário submarino, no caso aqui do Rio de Janeiro. Correto? Tem marino em Copacabana, tem monabarra. Está legal? Mas quando a região, ela não é provida de rede, coletora de esgoto para fazer o tratamento pela concessionária, o próprio consumidor tem que fazer o tratamento dos seus vejetos sanitários. Isso pode ser feito através de quem? De uma coisa chamada de fossa séptica. A fossa séptica, ela vai pegar essa matéria orgânica e lá dentro, através de um processo anaeróbico, processo anaeróbico, quer dizer, com a ausência do ar, não tem a presença do ar. Então, ali, criam-se bactérias que ela digere a matéria orgânica. Em outras palavras, ela come cocô. Em outras palavras. E ela joga um lodo. E ela joga um lodo. Ela descome um lodo. Vamos dizer assim, ela está descomendo. Está ok? Aí, esse material com esse lodo, que tem que ser limpo de vez em quando, a cada cinco anos, a cada dez anos, você encontra uma empresa para poder limpar a fossa e retirar esse lodo. Está legal? Aí, essa água, que está contaminada, ela tem que passar por um quem? Por uma coisa chamada filtro anaeróbico. É um filtro que vai, então, pegar essa água e vai começar a tirar as impurezas dela. Esse filtro é alimentado de baixo para cima. Ele tem brita, tem areia, areia grossa, areia fina. Então, ela vai subir nesta água. então, ela vai sendo filtrada. E quando chega aqui em cima, do filtro, das duas uma. Tem locais que tem rede de águas proviais. Aí, você pode jogar esta água que sai do filtro na rede de águas proviais. Está lá na boca, a gente chama de boca de lobo, é onde cai a água da chuva. Agora, quando não tem rede de águas proviais, você tem que mandar isso para quem? Para uma coisa chamada sumidouro. sumidouro é para onde a água vai ser infiltrada na terra. Ela vai ser absorvida pelo solo. Pode ser feita através de um poço, uma tubulação, uma caixa, a gente chama de poço sumidouro, ou pode ser através de valas de infiltração. Vai para uma caixa e dessa caixa saem tubos perfurados, tubulações perfuradas, que a gente chama de valas de infiltração, que vai jogando, então, esta água que sai do filtro no solo. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado, quando nós temos sumidouro em uma edificação, a cisterna que vai armazenar a água tem que estar a mais de 20 metros de distância para evitar a contaminação por causa do lençol freático. Então, nós temos que nos atentar muito para esse detalhe. Agora, em condomínios, em instalações mais de grande porte, você faz o tratamento dentro da sua unidade residencial. Inclusive, você pode fazer isso para aproveitar, inclusive, você vai separar a parte líquida da parte sólida e dos gases. Inclusive, você pode usar esses gases para queimar alguma coisa qualquer, reutilizar esse gás. E a parte sólida pode servir como adubo. Então, nós temos o que nós chamamos de reator UASB. Então, ele faz esse tratamento através da ascensão desse material que sai da fossa. Então, através de um processo, a gente chama de processo de ascensão, é feito o tratamento biológico dele e ali você consegue separar a parte sólida da parte líquida e da parte gasosa. Está ok, meus queridos? Bom, sobre instalação sanitária, o básico era isso que eu tinha que falar para vocês. Como já falei para vocês, os maiores detalhes vocês encontram lá no nosso material didático, no nosso material de consulta no site. Não se esqueçam de olhar a descrição que está aqui embaixo do vídeo. Está ok, meus queridos? Aguardo vocês na próxima. Tchau,